Em que condição está a sua mente? Você notou como a condição de sua mente muda? Num momento você pode estar calmo, em paz e no outro ansioso e preocupado. Ou você pode tomar uma decisão e estar seguro a respeito dela e então mais tarde e encontra a sua mente em uma condição confusa a respeito da mesmíssima coisa sobre a qual anteriormente você estava tão seguro e certo. Essa é mais uma parte sublinhada da série Sublinhados Comentados do livro Campo de Batalha da Mente. Com essa reflexão, Joyce Meyer, que é a autora desse livro, começa a trazer a parte 2 desse livro, trazendo a seguinte reflexão sobre como está a sua mente, quais as condições da sua mente. Olha só, o primeiro passo para você entender o funcionamento da sua mente, dos seus pensamentos, é trazer a consciência como ela está. Trazer a consciência quais são as condições. Nós vamos falar de várias condições nos próximos áudios. para você perceber em quando ela está uma mente mais divagante, quando ela está uma mente mais duvidosa ou descrente. Enfim, nós vamos falar quando ela está mais confusa, vários estágios da nossa mente. Você vai trazer a consciência para você observar, porque a primeira forma para você conseguir controlar seus pensamentos é entendendo e percebendo como está a sua mente. Sabe, quando aceitamos o Senhor Jesus como o nosso Salvador, o nosso Senhor, e decidimos obedecer os seus mandamentos e seguir a sua palavra, acontece que a nossa mente, ela não nasce de novo. Nós experimentamos o novo nascimento em Cristo, mas é o novo nascimento do nosso Espírito. A nossa mente, já ela, precisa ser renovada constantemente, como nós já vimos em Romanos 12, 2, que nós não devemos nos conformar com as coisas desse mundo, mas nos transformar pela renovação do nosso entendimento, pela renovação da nossa mente. E só assim nós vamos conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, o primeiro passo é reconhecer que sua mente precisa ser renovada constantemente. E para que isso aconteça, você deve se questionar como está a sua mente nesse momento, em cada momento da tua vida. Sabe, Joyce Meyer conta aqui no livro que ela se sentia muitas vezes oprimida quando começou a ver quanto que ela era viciada em pensamentos errados. Ela dizia, sim, que ela tentava expulsar os pensamentos errados que vinham à mente, mas eles sempre acabavam voltando imediatamente. E que pouco a pouco ela foi recebendo, tendo liberdade, libertação, no momento que ela foi renovando o entendimento com a palavra de Deus. É importante a gente saber que o nosso campo de batalha sempre vai ser na nossa mente. E que é lá que Satanás quer destruir tudo o que nós pensamos. Ou que ele quer plantar fortalezas, como nós já falamos nos aulas anteriores. As fortalezas da mente são construídas justamente com tudo o que a gente vê, com tudo o que a gente ouve. Isso vão produzindo registros na nossa mente, registros no nosso cérebro. Por isso é tão importante você não ouvir qualquer música. ter cuidado com a letra e também não ver qualquer coisa, qualquer filme, qualquer programação que passe na televisão. Se aquilo vai imprimir coisas negativas na tua mente, eu não estou falando que você deve ser um ser que vive fora da realidade. Não é isso. Mas ter cuidado, porque tem gente que ouve somente coisas negativas. Por exemplo, só noticiário negativo. Ok, noticiário é bom para você ter a consciência do que está acontecendo, sim. Mas paralelo a isso, o quanto você está renovando o seu entendimento com a palavra de Deus. Por quê? No momento que você traz tanta desesperança com coisas negativas, a sua esperança que é Cristo, que está lá na palavra, acaba ficando abandonada. E a área que você alimentar mais, é a área que vai prevalecer. Se você alimentar mais os pensamentos negativos, assim será a sua alma. Lembra? Provérbios 23, 7, que também já falamos nos aulas anteriores. Que assim como imagina na sua alma, assim ele é. Então, se você começar a trazer para os seus pensamentos, para a sua imaginação, coisas negativas, assim será. Por isso é tão importante você trazer a consciência. Será que você está viciado em pensamentos ruins, errados, negativos? Será que você busca, você está sempre tentando buscar coisas novas, mas não está conseguindo? Está aí um dos motivos que eu, Ellen, vou fazer com você uma live essa semana, aonde eu vou estar passando para você exatamente o como usar essa palavra na prática, no seu dia a dia, e condicionar a sua mente, doutrinar a sua mente, para que você tenha pensamentos sim positivos, baseado na palavra de Deus, baseado naquilo que Deus diz sobre quem você é e do que você faz. E quando você condiciona, você sabe inundar no momento certo, no horário certo do teu dia, o como conduzir isso, isso vai te ajudar já a programar a tua mente, para ser inclusive livre desses vícios emocionais. Joyce Meyer fala aqui sobre estar viciada em pensamentos errados, que no começo ela era assim, e é completamente compreensível. Sabe, na neurociência nós sabemos que existem as MDS, que são as moléculas de emoções. É como um registro, aonde tem as nossas sinapses neurais, elas registram um caminho neural. E esse caminho neural, ele é como se fosse, esse caminho neural ele quer ser percorrido todas as vezes quando determinadas situações acontecem na nossa vida. Eu vou te dar um exemplo, nós falamos do caso de João e Maria, é o de um casamento onde que a Maria se portava de uma determinada forma, resultado da forma como ela foi criada. E João, a mesma situação. E aqui, agora eu vou trazer para você, eu já atendi pessoas, por exemplo, que eram, que tinham um histórico de abandono na infância, e depois que elas iam ter um relacionamento que estava muito bom em algum momento, elas faziam alguma coisa, provocavam uma situação para serem abandonadas. Mas isso, gente, não é no âmbito da consciência, elas não tinham consciência que estavam fazendo isso. Tem pessoas que constantemente ficaram sozinhas por causa do vício de abandono. Então, toda vez que elas viam que estava tudo bem, elas mesmas produziam uma situação para que elas fossem abandonadas. Isso são os vícios emocionais. A neurociência chama as MDS, as moléculas de emoções. É importante que você saiba que esses vícios emocionais, eles geralmente começam na nossa infância. Foram plantados na infância, com tudo que a gente viu, ouviu e sentiu, tanto sobre forte impacto emocional, quanto o que a gente viu e ouviu, por repetidas vezes dos nossos pais, ou das pessoas que nos criaram. O fato é que, desde lá do ventre da sua mãe, você já começou a receber registros neurais. E esses registros regem a maior parte dos teus, da automatização das tuas emoções hoje, de como você reage às situações. Nós temos a tendência de repetir padrões emocionais dos nossos pais. A mulher tem a tendência de repetir da mãe, ou por repetição, ou por rebelião. Ou exatamente muito parecido. E acaba... Sabe quando você não quer ter uma atitude exatamente como sua mãe, seu pai, e você acaba tendo exatamente igual? Aí, vem o seu esposo e fala para a mulher assim, olha, ah, fez igualzinho a sua mãe. Ou senão, a mulher fala para o marido, ih, fez igualzinho o seu pai. Então, são repetições. Isso é justamente essa programação neural. Nosso cérebro está programado desde a infância para agir e reagir diante de algumas situações. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Tem como mudar, porque isso também são fortalezas da nossa mente. E como a gente leu aqui na palavra de Deus, nós temos armas poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Então, ainda que tudo que a gente viveu nesse mundo, vamos lembrar que o mundo jaz no maligno. Tudo que nós vivemos nesse mundo, sim, são coisas que foram construindo fortalezas. O que você viu na mídia, na TV, o que você assistiu, coisas que você viu acontecer com a sua família, que também não teve, às vezes, uma condição de entendimento sobre as suas emoções. Bom, você está tendo esse acesso agora com esse estudo. É um estudo maravilhoso, não é? Eu quero que você esteja comigo. Olha só, o dia escolhido foi sexta-feira. Pô, foi meio a meio quase, hein? Mas um pouco mais de 50% das pessoas, na pesquisa que eu fiz, decidiram por sexta-feira. Então, nas sexta-feiras, 21 horas, para você que está ouvindo agora, nesta semana. Hoje é o dia que eu estou fazendo o áudio, 19 de março de 2019. Então, no dia 22 de março, nós vamos fazer uma live ao vivo. Eu vou estar avisando aqui para você o link que você vai ter acesso. e aí você pode até convidar as pessoas que você quiserem, depois que eu te mandar o link, para que mais pessoas possam participar. Ela vai ficar, no mínimo, 24 horas no ar, para que você tenha... É uma parte de uma das minhas aulas online, de um curso Protagonize Suas Emoções, que eu estou produzindo. Mas eu já vou dar acesso para você, porque eu acho que você que está fazendo esse estudo está comprometido com a sua melhor versão para honrar a Deus também nas suas emoções, no seu entendimento. Então, eu quero poder dar esse presente para você, para você assistir essa aula. Espero que você também esteja comigo lá comprometido. E tenho certeza que nós vamos conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus renovando o nosso entendimento juntos. Amém? Meu nome é Ellen Klein, eu sou coach cristã, master coach, e eu espero você, para renovar o nosso entendimento, romper vícios, aprender um caminho para condicionar nossa mente, para romper vícios emocionais, e conseguir viver a palavra de Deus no nosso dia a dia, de uma maneira boa, perfeita e agradável. Um beijo e até o próximo áudio. Um beijo e até o próximo áudio.